Música 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 Ai vamos lá Demônio Tá Eu vou comprar Peraí Peraí Essa é de aprimoramento Tá Eu vou comprar isso aqui Não sei se isso aqui é bom Tá Vamos lá Uau Que da hora Eu vou pôr essa porra Vamos pôr aqui Tá Vou pôr aqui nos skins em cima dos baús Tá massa Não peraí Deixa eu deixar a força aqui maior Vai Tá Isso aqui tá massa Vamos lá O que que vem nesses baús Eu não sei ainda Tem skin também? Legal Oh Ganhei outra skin Um bagulho Oh louco Que forte Oh louco mais uma coisa Que isso? What the hell Oh louco mais uma gema Caralho Que que vem tudo nesses baús Será que vai vir gema em todos? Quantas gemas eu tenho? Seis já? Low Ah mais uma 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 To gostando To gostando Peguei um timo cara Tá um timo Amomu Mini Cavaleiro Beleza Beleza Um skin Duas skin merda Dois núcleos, projeto Não entendi o que que isso faz ainda cara Deixa eu ver Combine com ele Conteúdo projeto Não entendi ainda Não ajudou muito Tá, vai vir um campeão E uma skin toda a caixa Uh Essa skin eu acho que já tem na verdade Opa, mais coisa Tá, eu não sei o que é isso ainda Mais uma gema Ah, ganhou uma caixa Tipo como se fosse uma chave Só que tem que fundir 3, tá Esse aqui ainda não entendi pra que que serve É bom que tem campeão pra pegar os masters Anivera Extech Que merda E mais Essa bosta que eu não sei pra que serve Que merda de skin Uma bosta também E nem uma gema Seis gemas, eu quero muito a skin da Vayne Mas não vai ser hoje Eu tenho essa skin já Tá Não ganhei duas negócios Então pelo menos é uma gema, né Tá, mais uma caixa De três E mais uma gema Não, não é gema Sentinela Sai do meu Nem uso Pra que serve o sentinela? Não sei até hoje Uh, no do robótico Pena que é uma bosta Uma gema Não, dois negócios que eu não sei até agora Porque serve Uma gema Não Um ícone merda de invocador Uma gema Não, esse negócio aqui eu não sei ainda Que que serve Tá Mais duas caixas Acho que eu abri mais algumas Diana Deusa lunar Skin bonita Mas eu acho que eu já tenho Nossa Que merda Dois negocinhos aqui Eu sabia Eu queria abrir Caixa normal Eu queria abrir só dessa Brand vândalo Uau Que massa TPA Taipei is real É Dessa vez eu acho que vou pegar Taipei is real A última vez eu não peguei A última vez eu ganhei Não peguei Tá Quanto que é? Mais dez desse? Uou Tá Deixa eu abrir calculadora aqui Calculadora Tá Eu tenho Dois mil Trezentos e cinquenta Dois mil Decentos e cinquenta Né? Aí Eu tenho uma que compra De seiscentos e cinquenta É Dá certinho Vou comprar mais Dez baú Dez Dez é o número Legal Então vai ser Vinte baú Duas gemas Garantidas Três gemas Nossa Três gemas Assim fácil Top Tá Vamos lá Spoiler de criação Mais caixinhas WTF Ah Caralho Manhã então eu termino o vídeo Caralho Caralho Vamos lá Vamos lá Eu vou Eu ainda não posso Comprar mais caixa Ainda não posso Comprar mais caixa Tem que explorar um pouco Algumas horas Uma ou duas horas Mas tem esses Baúzinhos aqui Vamos abrir O que que vem nessa Desporra Tá Essa merda Que até agora Não sei o que serve Agora esse aqui é o novo Ícone Ah É um ícone Merda Tá Mais coisa Gemas Não Opa Consegui uma caixa No final dos contos Só tem que abrir uma caixa Já Vamos ver Mais um núcleo Ah Da Catarina Antes foi do Echo Acho que esse aqui é da Ashe Então Mais uma caixa De aprimoramento Legal Será Ashe Uma Ashe Né Viu Ashe Mais um kit De aprimoramento Vou Forjar Três aqui Já Abri Vamos ver Mais essas Onze Jace Galante Já tenho Uuuuh Legal Legal Essa não tenho E essa aqui não dá mais Comprar Nem os jogos de inverno Legal Essa foi uma skin boa Dois núcleos Projeto Tá Só isso Ainda não dá de comprar Daqui a pouco eu compro Um, dois, três e Peraí Não está Um, dois, três e Tá Que bosta Só tenho cinco Porque eu fui comprar Essa merda Tentando comprar Isso aqui Só que esse item Eu tentei comprar Não consegui Porque eu sou um idiota Um, dois, três, três, quatro Uou 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 Nossa Isso é muito top E ele ainda Ai, cara Ah Que pesão de skin Leona Legal Amor Feça de surpresa Dois núcleos Projeto Nem uma gema Não Ah Não é gema De novo Eu tenho Mano Eu tenho Dois Brandy Vandalos Cara Dois Maldito Brandy Vandalos Renekton Legal Que merda O diretor Mundo Legal Legal Mas eu não vou usar Dois núcleos Do projeto Nossa Última Última caixa Vai 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 Ao menos uma gema, né? Não. Tudo uma puta. Vamos fazer uma troca, 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 troca. Fazer uma troquinha. Vamos ver, isso tem massa. Bem do lado de almas. Sem a ciência da grande. Como assim? Senhor Mundo Verso. Que merda. Que merda. Vamos ver. Alguma coisa da crescente, por favor. Eu não tenho. O campeão tá na meta, mas eu não uso. Então, que merda. Uma skin boa, por favor. Nossa, cara. Que merda, mano. Não vem nada bom. Cara, não vem nada bom. Achei que tinha acontecido alguma coisa de interessante, cara. Uma coisa legal. Eu não sei. Bugou. Cara, que merda de skin, velho. Que azar. Nada bom. Nada bom, mano. Eu não quero isso. Nossa, cara. Para de vir skin ruim pra mim. Eu não gosto desses skins. Não, cara. Ainda não vou comprar essa Taipei. Ainda vou ganhar de novo. Cara. Super timo, cara. Tá. Eu tenho essas três skins aqui. Eu poderia... Vamos ver. Se eu... Desencar... Não. Não dá. Então eu vou trocar. Vamos ler um desses três tempos. Finalmente uma skin legal, caralho. Draven Locutor. Lendária skin permanente. Massa, massa. Mas ainda é uma bosta. Eu não posso comprar esse skin. Maldito, eu posso comprar isso? Eu fiquei sem uma gema porque eu sou idiota. Meu Deus. Mas... Se com... Punk... Cachos. Vamos lá. E sim, Maitai. Eu até tenho essa skin. É legal. Boa skin. Oh, essa skin é bem rara. É rara. A 9. Sion. Sion. Tirei um Sion, cara. Tirei um Sion. Nossa, melhor maldita skin. Ah, legal. Ganhei um maldito Sion. Eu ganhei um Sion Lenhador. Mais um Ezreal. Vai se fuder. Ali Instagram. Oh, skin massa. Já tenho. Mas é massa. Gema. Não. Maldito Sion. Núcleo projeto. Beitando. Desde 2016. A última, a última, a última. Maldito Sion. Descinha já tenho. Desvio não quero. Então eu já vou trocar essas três. Vamos ver o que vem. Ah, coisa boa. Coisa boa, por favor. Mumu faraó, cara. Mumu faraó, velho. Tomar no cu. Nossa, entrei em choque, mano. Achei que fosse a Vayne. Lada de almas, cara. Fiquei em choque, cara. Vai tomar no cu. Fiquei em choque, cara.